Teve um tiroteio no Rio de Janeiro, aliás não é novidade, só que perto da prefeitura, é isso Rodrigo Viga? Bom dia Viga. Exatamente Tiago, agora há pouco no estacionamento da prefeitura do Rio de Janeiro, aqui na Cidade Nova, região central do Rio de Janeiro, um carro forte, estava chegando para abastecer caixas eletrônicos da agência, dica-se de passagem, é sempre alma de ação criminosa, que fica na sede administrativa da prefeitura do Rio de Janeiro, os bandidos tentaram roubar esse carro forte, os seguranças de uma empresa de valores reagiram, pelo menos dois, de acordo com as primeiras informações, foram baleados, foram atingidos pelos disparos, os criminosos conseguiram fugir, mas foi pânico, correria, porque você imagina, Tiago, 8, 8 e pouca da manhã, pessoas chegando para trabalhar, para o expediente normal, de repente eles foram com esse bang-bang, com esse tiroteio no estacionamento da prefeitura do Rio de Janeiro, realmente momentos de pânico, muita gente correndo, pegando seus carros, indo pela contramão, se escondendo, onde era possível, meu caro Tiago. Tá certo, Viga, já já você volta atualizando com mais informações, até já, bom trabalho. Até já.